Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou, está consumado. A Bíblia diz que o pecado gera a morte, mas Jesus não pecou. Jesus viveu nesse mundo sem cometer um único pecado sequer. Permaneceu santo, justo e fiel. Ele pagou um preço que era nosso, morreu a nossa morte, o justo pelos injustos. Naquela sexta-feira parecia o fim, parecia que tudo estava perdido. Mas no domingo pela manhã, a melhor notícia de que o mundo já ouviu, Jesus ressuscitou. A morte não tem mais a última palavra. Certa vez o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Jesus há perdão para os seus pecados e salvação para a sua alma. Entregue o teu caminho a Ele, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida.